E desce com meu swingão, e quebre com meu swingão E desce com meu swingão, e quebre com meu swingão O chute com a tropa do bruxo, sobe balãozada que só tem moleque astuto Nós gosta quando fica escuro, pode, 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 coloca, coloca tudo O chute com a tropa do bruxo, sobe balãozada que só tem moleque astuto Nós gosta quando fica escuro, pode, 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 coloca, coloca tudo Se sumir pra vem pra minha base, o bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rádio, tá tudo, tá tudo, bota com vontade Se sumir pra vem pra minha base, o bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rádio, tá tudo, tá tudo, bota com vontade Nego de ar É o terror dos paredões Ha 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 Tá batendo, tá? Então segura, segura Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque astuto Mas gosta quando fica escuro Pode, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque astuto Mas gosta quando fica escuro Pode, 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 coloca, coloca tudo Se sumir pra mim pra mim agora O orgulho, o orgulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Te chamei pra mim pra mim agora O orgulho, o orgulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Deixa a energia entrar Vai, vai no chão, vai no chão Liga o dia É a pressão O dia Tchau, tchau 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 Tchau